Fala pessoal do Marcenaria e Artesanatos, por que não outros conteúdos? Bom, desde já eu quero agradecer aos inscritos aqui do canal e aqueles que estão chegando há pouco aqui, pelo mesmo, pela atenção que tiveram comigo durante esse período em que me acidentei na Serra de Bancada, onde feri aqui, este dedo aqui. Após um mês e alguns dias, eu volto às minhas atividades e estou aqui produzindo este vídeo para mostrar a peça que naquele período em que me acidentei estava a fazer. Então, está aqui a peça concluída. Peço desculpa a vocês por não ter mostrado aqui neste vídeo o passo a passo de como iria fazer esta peça, pois o acidente me atrapalhou um pouquinho, porque ia tomar muito tempo e tinha um momento em que eu estava produzindo a peça, parado pelo cansaço e pelo tratamento que eu teria que fazer na ferida, o curativo. Então, com perseverança, devagarzinho, as coisas funcionaram e a peça está aqui. É um porta-papel para o formato A4, com gaveta. Tem uma gavetinha aqui, eu vou estar mostrando a vocês esse detalhe, o que acontece. Então, muito feliz por estar de volta aqui no canal com vocês. Muitos me perguntaram como é que eu estava, me mandaram mensagem, me procuraram no WhatsApp. Então, fiquei muito agradecido, muito feliz por essas pessoas que a gente vê que é amiga. São pessoas sérias que estão aqui, pessoas que têm atenção, são pessoas educadas. Às vezes aparecem um ou dois colocando mensagens assim, como é que eu posso dizer, de ofensa. Então, a gente tira essas pessoas, exclui ou bloqueia, porque a gente está aqui para ajudar uns aos outros e não para estar perturbando. Então, pessoas que chegam para perturbar, a gente manda para outro lugar, tá bom? Então, não faz parte do time da gente. É isso aí, eu vou estar mostrando essa parte em detalhes para vocês. E acompanhe o vídeo até o final. Você que está chegando agora, faça o convite, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui, tá bom? Um forte abraço a todos e logo, logo, estamos juntos novamente com novos conteúdos. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar a vocês as medidas dessa peça. Vamos lá. Na largura, eu tenho 39, no comprimento 28 e na altura 13 centímetros, ok? Vamos lá para o lado de dentro aqui, da gaveta. Vamos lá. Aqui eu tenho 25 por 32,5, essa parte de cá e essa partezinha da frente, ela tem 34. Profundidade de 8 centímetros, ok? Deixa eu botar aqui assim, 8 centímetros. E esse corte aqui, ela tem, esse corte aqui, ó, daqui, ó, daqui de cima até aqui tem 4 centímetros, ok? Com 4 centímetros aqui, totalizando 8 centímetros. Nesse espaço aqui, pode ser usado duas resmas de papel, no máximo, ok? É, contando aqui com a corrediça telescópica de 25 centímetros, ou 250 milímetros. O verniz usado aqui foi o verniz Nogueira. O verniz usado aqui, ó, daqui de cima. O verniz usado aqui, ó, daqui de cima. E aí